Olha que lindeza, gente, esse detalhe aqui de gestante com o coração na barriga. Ai, nossa, me apertou o coração, sabe? E aí é uma toquinha toda branca, que vai ser a toquinha que a Cecília vai usar quando ela nascer, gente. Tá ouvindo a mamãezinha, tá? Filha? Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Mais um vlog aqui no canal. Hoje eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês. Então eu resolvi gravar vlog do meu dia. Então eu vou dividindo um pouquinho do meu dia, vou dividindo algumas coisinhas que chegaram por aqui também. Então desde já não se esquece de se inscrever no canal, porque tá tendo vídeo de segunda a sexta-feira nesse canal, gente. É muito vídeo pra vocês, muito conteúdo legal. Tô dividindo tudo que eu posso da minha gestação, da minha gravidez, dos preparativos pra Cecília, né? Então eu tô amando o feedback de vocês, amando mesmo. E eu tenho algumas coisinhas pra mostrar pra vocês por aqui hoje. E aí eu quero saber. O que eu for recebendo de coisa, o que eu for comprando, o que eu for vendo de coisinhas da Cecília? Vocês preferem que eu vá mostrando, assim, nos vlogs, o enxoval, as coisinhas novas, as roupinhas e tal? Ou vocês querem que eu, tipo assim, junte tudo e faça, sei lá, um vídeo por mês mostrando as novidades daquele mês? Me contem. Eu acho que fica mais legal nos vlogs, porque fica mais dinâmico, vocês acompanham mais em tempo real. Mas se vocês quiserem que eu faça meio como um vídeo específico só de comprinhas e recebidos também, vocês me avisam, tá bom? Comenta aqui embaixo na caixinha pra eu saber o que vocês preferem. Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que chegou já faz um tempinho aqui em casa, mas eu ainda não preenchi. E agora eu vim aqui pra preencher isso aqui, pra anotar, deixar tudo certinho. Eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Então a primeira coisa que eu quero mostrar nesse vídeo pra vocês, gente, é esse kit de gestante maravilhoso do Ateliê Gaivota, tá? Eles me enviaram e eu achei perfeito. Eu escolhi tudo neutro, porque a gente ainda não sabia se era menina ou menino, né? Então é Doce Espera, Mamãe Tamia e Papai Bruno. Olha que coisa mais amada, gente. Coisa mais linda. Olha, os detalhezinhos, né? E essa daqui, gente, ela é uma pastinha pra guardar documentos, tá? Documentos ou exames e coisas assim. A minha ainda tá vazia, mas eu vou colocar os meus exames da gestação aqui dentro. Então são vários plásticos, assim, que você pode colocar exame, ultrassom, pedido médico, autorização médica de exame, de consultas. Então é muito completinho, muito completinho mesmo. Aí tem esse elástico aqui do ladinho, ó. Fica perfeito, gente. E aqui, gente, é o planner da gestação. Então tem o elástico aqui, tá escrito gratidão. Também com a mesma estampa, né? De Doce Espera. Olha que lindeza, gente, esse detalhe aqui de gestante com o coração na barriga. Maravilhoso. Então deixa eu mostrar pra vocês, porque ele é muito, muito completinho, gente. Muito completinho mesmo. Então aqui dentro, ele tem toda a parte da gestação, ó. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro, aqui mês a mês. Aqui o nascimento e aqui os preparativos pra chegada do bebê. Então deixa eu mostrar pra vocês alguns detalhes de como que é. Aqui, claro, você coloca detalhes importantes, né? Contatos, o médico e tal. Aí aqui você fala sobre o seu positivo. Contei pro papai no dia tal, né? Descobrir no dia tal. É muito legal. Aqui os possíveis nomes que a gente gosta. Enfim. E aqui na parte de primeiro, segundo e terceiro trimestre, tem essa parte aqui que você fala... Você lê, né? Sobre o desenvolvimento do bebê. Aqui sobre o que esperar naquele trimestre. Aqui tem parte de consultas. Então você consegue colocar as datas, o médico, dúvidas pra perguntar na consulta. Aqui tem a parte de exames também. Então as datas, qual exame é pra fazer. Anotações, né? Dúvidas que você tem sobre aquele exame. Muito completinho. Aqui sobre vacinas. Inclusive eu preciso tomar minha vacina da gripe, gente. Ainda não tomei. Mas se você tiver alguma outra vacina incompleta. Parte de medicação. Se você precisa tomar medicação na gestação. Horários, doses, né? Aqui sobre o ultrassom. Então você vai falar sobre o primeiro ultrassom. Quantas semanas você tava. Qual foi a data. Informações do ultrassom. E aqui uma foto. E aí tem várias páginas. Porque aí você pode fazer... Geralmente é uma ultrassom por mês, né? Então você pode colar aqui uma fotinha por mês do bebezinho. Aqui sobre alimentação e cuidados. Aí aqui sobre o mês a mês. Tem pra você colar as fotos, ó. Colar a foto do primeiro mês. Segundo, terceiro e assim sucessivamente. Aqui sobre o nascimento, né? Então o grande dia. Que dia que nasceu. Horário, peso. Aqui eu achei bonitinho, né? Os olhos são, vamos supor, do papai. A cor do cabelo é da mamãe. Ai, gente, muito bonitinho. E aqui tem os preparativos que é a parte do enxoval. Então tem toda a parte aqui de enxoval. Aqui sobre o quartinho do bebê. Aqui sobre você colocar as peças que você quer comprar do enxoval. Se você já tem ou não. E eles tem a lista completa do enxoval também, né? Uma ideia de lista de enxoval. Então é muito completo. O ateliê Gaivota arrasou nesse planner aqui. Da grávida, né? Da gestante. Pra esperar o bebê. Então assim, perfeito, gente. Não tenho o que falar. Eu ainda não preenchi o meu. Porque ele é tão perfeito. Tão delicadinho. Que eu tava até com dó de usar. Mas falei, não. Preciso preencher o meu. Mas também tava esperando pra gravar pra vocês. Então, simplesmente maravilhoso. Entrem em contato com o pessoal do ateliê Gaivota. Vou deixar o Insta aqui embaixo. Falem que vocês viram a indicação aqui no canal, tá bom? E eles tem muitas capas. Tem de menina, tem de menino. Tem neutras também. Vocês podem escolher a capinha que vocês quiserem, tá bom? Gente, vim aqui dar um jeito na minha cozinha. Que tem louça pra lavar. Até que não tem muito. Eu só tenho isso, ó. Mas é copo e... E aí eu descolangelei carne, né? Pra fazer agora no almoço. Só que eu achei que era carne de panela. E não é carne de estrogonofe, gente. Mais fácil ainda, melhor. Porque eu vou fazer um estrogonofe pra gente, então. Mas eu achei que era carne de panela. Já vim pronta. Vim até mais cedo. Ah, tá sem horário aqui. Não é meio-dia, não. Agora é 11h15 ainda. E aí eu falei, ah, já vou colocar a carne de panela a cozinhar. Que eu cozinho por 40 minutos, né? E aí até meio-dia ia ficar pronta. Aí eu fui ver agora a carne de estrogonofe. Mas tá bom, melhor ainda. Menos trabalho. Então eu vou dar um jeito aqui nessa loucinha. Que louça é um negócio sem fim, né? Vocês já me perguntaram se a gente não pensa em ter máquina de lavar a louça. Pensamos sim. Só que tem que ser aqui, ó. Eu acho. Aqui. Eu acho que tem que ser aqui. Não tenho certeza. Que tem que ser nessa porta aqui. Porque aqui não dá. Porque tem a pia, né, gente? Aqui tem esse negócio. Daí não dá. Então eu acho que tem que ser desse lado aqui. Mas também não sei como é que funciona. Não sei se tem encanamento, esgoto, etc. Não sei. Então se não for aqui, tem que ser desse lado aqui. Só que aqui tem a gaveta de talheres, né? Daí tem que fazer uma mudança de colocar essa parte aqui, aqui. E não sei. Daí não sabemos se dá pra colocar a máquina de lavar. Então, como a gente não vai comprar pura agora, não é prioridade. A gente vai lavando a louça na mão mesmo. Vou fazer uma mágica. Quer ver? Um, dois, três e... Ai, gente. Minha cara inchada de chorar. Tem dias que é muito difícil ficar longe da família, sabe? E enquanto sou só eu, eu nem, assim, me ligo, claro. Me importo, com certeza. Mas eu comecei a ficar pensando, assim, de quando a Cecília nascer, que meus pais, né? Minha família e tal, vão ficar meses sem ver a Cecília, né? Minha mãe vem pra cá quando ela nascer, sim. Ela vai ficar um tempo aqui comigo. Mas a gente não vai conseguir viajar direto com ela, né? Ela vai ser muito pequenininha. E antes dos três meses, nem é aconselhável viajar, assim, muito tempo com criança, né? De avião e tal. Então, ela não vai ter todas as vacinas ainda. Então, ai, nossa, me apertou o coração, sabe? Me apertou o coração, assim, pensar que... Que minha família... Tanto a minha quanto a do Bruno também, né? Porque a do Bruno também mora fora. Mas me apertou o coração, assim, de pensar que meus pais vão ficar meses sem ver a Cecília, sabe? Que, tipo, minha mãe vai ver ela quando ela nascer. E depois vai ver ela quando ela tiver quatro meses, por exemplo. Cinco meses, sei lá. Ai, gente, apertou... Apertou real o coração, assim, de estar longe da família. De querer estar próximo e... Ai, ai... Não tem muito o que fazer, não, né? Deus sabe de todas as coisas e... Se a gente tá aqui onde a gente tá é porque tem um propósito, tem um motivo. Quando for pra talvez a gente ir embora pra mais perto da família, Deus abre as portas também. Então... Vamos ver. Enfim, é isso. Tô aqui, acalmando o coração. Gente, eu tenho essas quatro bananinhas aqui, que elas estão bem maduras, bem maduras mesmo. Mas eu não quero jogar fora, então eu vou fazer uma salada de frutas. Peguei aqui um mamão que eu tinha na geladeira, uma manga, uma laranja e uma maçã. E aí eu vou fazer uma salada de frutas. Não vou usar as quatro bananas, óbvio que é muita coisa. Mas acho que eu vou colocar duas bananas e aí metade de uma manga, metade do mamão, a laranja e a maçã. E eu gosto de comer salada de fruta com creme de leite, fica uma delícia. E aí a gente aproveita as frutas que estão ficando mais velinhas. Pronto, gente. Fiz a salada de fruta. Olha só que delícia. Já vou comer e eu sempre como com creme de leite, gente. Coloco só um pouquinho, sabe? Só pra dar uma cremosidade. Ficou bonitinha, ó. Bem colorida. Aí eu coloco com tampa, né? E o que eu não comer agora eu guardo na geladeira pra comer depois. Dura mais ou menos um dia, mas eu tento comer o quanto antes. Claro que eu não vou me entupir de fruta, mas assim, eu deixo pros lanchinhos, né? Lanchinho da tarde, a ceia e amanhã de manhã. Porque a banana, ela fica pretinha. Tem a dica de você espremer um limão, que aí não fica preta a fruta. Tanto a maçã quanto a banana. Mas, gente, eu não gosto de limão como tempero. Eu não uso limão nem pra peixe, nem pra porco. Muito menos pra fruta. Então, pra mim, não serve o limão, porque eu não gosto do limão como tempero, tá? Então, mas se você gosta, fica a dica de espremer umas gotinhas de limão. Pra não... Pra banana e pra maçã não ficar preta, tá bom? Gente, recolhi aqui, ó, algumas peças do Bruno. Principalmente o uniforme de coisa de trabalho, né? Que ele vai pro escritório todos os dias, então tem o uniforme. E aí eu lavei todas as camisas, inclusive são camisas novas que ele mandou fazer. E eu vou guardar aqui no guarda-roupa pra ele. Já pra nem amassar. Aqui, ó. Pra nem amassar as peças. Porque quando você tira do varal e você já guarda no guarda-roupa, já coloca no cabide, não amassa. Fiquei ofegante. Amassa, quando a gente deixa dobrada pra depois passar, ou quando a gente deixa tudo num bolo de roupa seca pra guardar depois, é aí que amassa. Então eu já vou arrumar isso aqui pra não ter que passar roupa depois, porque tá bem lisinha do varal. Vocês não estão preparadas pra ver o que a Di Maria mandou pra mim, gente. A começar pela sacola. Olha que coisa mais linda, que coisa mais delicada. Veio tudo com laço maravilhoso, mas eu já abri tudo, né, claro. Gente, do céu! Olha isso! Não, 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 não. Sério! Ah, não, gente! Olha isso! Um naninha de Cecília! Olha isso, gente! Eu fico assim, eu fico boba, porque eu não sei nem descrever as peças de tão emocionada que eu fico quando eu vejo esse kit que eles me mandaram, gente. Que delicadeza! Vocês não fazem ideia da qualidade desse tecido, gente. Muito gostoso! Veio o naninha, personalizado com o nome da Cecília. Veio o macacão com o pezinho. É óbvio, é claro que esse daqui vai ser um dos looks da maternidade. Tanto que veio até o bórezinho por baixo. Olha só, gente! O macacãozinho, ele é assim, ó. Tá vendo? Mas aí tem o bórezinho pra usar por baixo, pra ficar mais quentinha. Bórezinho de babado na gola. Coisa mais lindíssima, gente! Todo de arco-irizinho. E com o nominho dela, Cecília. Aí, em conjunto, também veio essa toquinha aqui, ó. Que coisa mais perfeita. Não, a de Maria arrasou demais da conta. Olha isso aqui, gente. Não tenho estrutura pra aguentar um negócio desse, não, gente. Quando eu ver minha filha dentro disso aqui, eu acho que eu vou chorar tanto. Mas eu vou chorar tanto. Aí, ela me mandou outra toquinha, porque eu falei pra elas. Falei, gente, eu não vou querer sujar essa toquinha quando ela nascer. Então, eu queria uma toquinha toda branca, lisa, pra quando ela nascer. Porque acaba sujando, né? Pra ser a primeira coisa que ela vai vestir. E aí, elas me enviaram essa toquinha aqui, gente. Com o nome dela, né? Cecília. E aí, é uma toquinha toda branca, que vai ser a toquinha que a Cecília vai usar quando ela nascer, gente. Assim que ela sair de mim... Não sei se vai ser do parto normal ou se vai ser de cesárea. Esperamos que seja um parto normal abençoado por Deus. E aí, ela vai usar a toquinha, gente. E daí, depois que limparem ela e tal, né? Tirar tudo do corpinho. Aí, veste ela já com a roupinha. E aí, já tem essa toquinha personalizada. Que daí, não vai mais sujar, né? Por isso que eu pedi duas. Encomendei as duas porque eu sabia que uma ia ser a primeira de todas e a outra não ia querer deixar suja. Outra coisa, gente, é a manta também na mesma estampa de arco-íris. Olha só. Também com o nome de Cecília. Olha que amor, gente. Cecília. Não vou abrir inteira, mas ela é muito gostosa. E a cor dela é linda. São vários arco-íris de várias cores, sabe? Então, esse daqui tem com o verdinho. Esse daqui é mais com o marronzinho, assim, rosa. Ai, gente, olha só. Perfeito. Perfeito. Deixa eu virar, né? Aí, aqui, ó. De nuvenzinha. Bem arco-íris mesmo, sabe? Ai, tô tão emocionada, gente. É tão lindo. Tão lindo. Que, sério, não dá de acreditar no negócio desse. Que minha filha logo tá aqui pra usar tudo isso. E se não bastasse, ainda tem o cobertor pipoquinha. Que é esse, assim, todo pipocadinho. E aí, é bordado, gente. Esses outros é tudo estampas, tá? Mas esse daqui é bordado. E olha isso, gente. Bem quentinho. Bem gostoso pra quando ela nascer. Por mais que a Cecília nasça no verão. Na verdade, vai ser primavera ainda, né? Vai ser novembro. Mas, RN, né, gente? Precisa tá bem aquecido, bem quentinho. Então, eu tenho certeza que ela vai usar muito, muito, muito aqui em casa. A gente fica direto no ar-condicionado também. Então, a Cecília vai usar demais. Esse daqui é todo bordadinho no arco-íris, gente. Que capricho. Que coisa impecável, gente. Que material perfeito. A qualidade, vocês não estão entendendo como é gostoso, gente. Como é macio, sabe? Juro. Juro pra vocês que dá vontade de morar dentro de uma roupinha dessa. E é um acabamento, assim, perfeito, sabe? Impecável. A qualidade do produto, gente. Nossa, é sem explicação. De verdade. Entrem em contato com o pessoal da Di Maria. Falem que vocês viram aqui no meu vídeo que eu indiquei pra vocês. Eles têm outros modelos também, né? Têm, assim, de nome. Mas eles também fazem de tricô. Tá? Saídas maternidade de tricô. Ou, então, assim, tem uma infinidade de coisas pra vocês escolherem lá na Di Maria, gente. Eu quis muito, né? A estampa de arco-íris e o nome da Cecília. Porque ela não tinha nada personalizado com o nominho. E agora ela tem essa preciosidade, gente. Muito obrigada, meninas da Di Maria. Vocês são maravilhosas. O trabalho de vocês é impecável. Eu tô emocionadíssima. E eu já quero tirar mil fotos da minha filha com esse lookinho aqui na maternidade, gente. Vou postar tudo pra vocês lá no Instagram. Então, já me segue no Insta e também segue o Insta da Di Maria pra vocês ficarem de olho em todas as novidades deles, gente. Gente, eu dei uma alface pro Canela comer. Eles amam comer alface. Olha aqui, ele trouxe no meu tapete, no meio da sala. Ainda que tá sequinha, né, filho? Não tá temperada, não, diga. E a outra. Você já ganhou, deixa seu irmão comer esse. Esse é o dele. Ele coloca no meio da patinha e vai comendo. Vem aqui que a mãe dá mais um pra você. Não! Ela sempre rouba. Vem aqui. Vem aqui comigo. Vem, eu te dou. Vem, eu tô. Vem aqui, ó lá. Pronta pra roubar dele. Vem aqui, eu te dou outra. Eu te dou outra sua esfomeada. Tem alface aqui. Tô, sua morta de fome. Quem vê não te deram almoço hoje. Gente, eles amam alface. Alface, repolho, cenoura, tudo. Que é de vegetais, assim, legumes, saladas. Eles adoram. Aí eu guardo, tava guardando alface aqui, mas esses caulezinhos aqui eu não quero. Eu vou dar pra eles. Não tenho sossego, né, gente? Já prendi o cabelo aqui porque eu vou fazer um bolo salgado. Não tem nada pra gente jantar hoje à noite pronto. Na verdade tem kibe congelado, mas eu não quero comer kibe. Aí eu vou fazer uma torta salgada. Na verdade, eu preciso levar uma torta salgada pra igreja sábado. E aí eu tava falando com a minha mãe que ela tem uma receita de uma torta salgada muito boa. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer uma hoje pra comer aqui em casa, eu e o Bruno. E aí eu faço outra pra levar pra igreja no sábado. Então vou fazer agora. Por isso que eu tava tirando alface daquele pote, porque eu vou mexer todos os ingredientes ali dentro. Não vou ensinar vocês a fazer aqui, porque é basicamente colocar todos os ingredientes juntos, bater, 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 bater e colocar no forno, tá? Então não tem segredo, mas eu vou deixar a receita que minha mãe me passou aqui nas informações, no box de informações. Então se vocês quiserem fazer a receita aí na sua casa, fique à vontade também, tá bom? Olha só, gente, deixa eu até aclarear um pouco aqui pra vocês. Que eu tô fazendo aqui o que vai ser tipo o recheio da torta salgada, né? Então aqui eu coloquei calabresa picadinha, atum, milho, embaixo tem pimentão aqui, ó. Tem pimentão, amarelo, vermelho e verde. E aqui tem tomate e cebolinha picada. Então é isso daqui que vai ser o meu recheio. Tô vendo só se eu coloco mais uma latinha de atum ou não, se assim já tá bom, porque eu gosto bem carnudo, sabe? Eu gosto mais da carne do que do legume. Então eu tô vendo aqui se eu vou colocar mais, mas antes de colocar, eu vou colocar os outros ingredientes, né? A farinha, o óleo, o resto das coisas que vão, pra eu saber se vai precisar de mais atum ou não, se assim já tá bom. Mas é uma torta salgada de legumes e aí você pode trocar as carnes, tá, gente? Então você coloca o que tiver na sua casa. Inclusive eu posso até colocar cenoura ralada, pode colocar milho e ervilha, mas o meu pote era só de milho, não tinha ervilha, mas dá pra ser também. A carne você pode trocar, tipo a calabresa pode ser salsicha, você pode colocar frango desfiado, você pode colocar carne moída. Então a carne você coloca, pode colocar presunto. Então vocês podem colocar a carne que vocês quiserem, tá, gente? É só uma ideia aí, e é aquele tipo de bolo que você tira tudo da geladeira e vai botando dentro, tá bom? Fica a dica aqui, a receita tá aqui embaixo no box de informação. Pronto, gente, ó, coloquei aqui na forma, untei com farinha, né? Aí já coloquei... Nossa, eu não sei cozinhar e organizar ao mesmo tempo, gente. Ou eu cozinho ou eu organizo. Aí aqui já coloquei o forno aquecer, já coloquei... Gente, tá bem pesada. Já coloquei fermento, que eu sempre esqueço do fermento nas coisas que eu faço. E agora a gente vai deixar assar por uns 40, 30 minutos. Aí depois de 30 eu vou olhando pra ver se já vai tá pronta. E agora, minha filha, nos resta organizar, né? Filha! Oi! Você tá ouvindo a mamãe? Tá ouvindo a mamãezinha, tá, filha? Hein? Tá acordada mexendo? Tá acordada mexendo, filha? Eu tô sentindo você. Eu tô. Amor! Quem é o amor da mamãe? Quem é o amor da mamãe? Hein? Você tá acordada? Hein? Sua serelepe tá acordada? Hein, amor? Tá fazendo bagunça na barriga de mãe, tá? Tá fazendo bagunça aqui dentro. Virando cambalhota. Hein, filha? Cecília! Como é que você tá, meu amor? Você tá bem? Você já ouve a mamãe agora? Você tá ficando grande, filha? Você já ouve a mamãe? Você acredita? É, daqui a pouquinho o papai chega, papai vai falar com você também. Você vai se acostumando com a voz da mamãe, com a voz do papai. Minha filhota, vamos escutar a música? Vamos! A mamãe vai colocar uma música pra você escutar. É, foi a música que a mamãe escolheu pro teu chá revelação. Quando a mamãe descobriu que era você, Cecília, que tava aqui. Não era humano, não. Era você. É, princesa? Vamos escutar uma música agora, vamos? Vamos, minha filha. Vamos escutar a música, vamos. Gente, já fui tomar banho. Tô aqui com o cabelo todo desgranhado. Olha isso. Jesus, tem misericórdia. Gente, meus cabelinhos novos, ó. Eu não sei o que fazer. Ele não cresce disso aqui, ó. E é sempre assim, parece uma franja. Não tem o que fazer, gente. Eu me gosto de andar de cabelo preso. Só que toda vez que eu prendo cabelo, fica isso, ó. Não tem condição, gente. Mas, enfim, vim me despedir de vocês. Acabei de sair do banho. Fui tomar uma ducha bem gostosa. E agora eu vou ler. E eu vou indicar dois livros pra vocês sobre maternidade. Um deles, na verdade, eu ainda não comecei a ler completamente. Eu só li uma amostra dele que eu baixei no Kindle. Então, eu li umas 15 páginas e eu gostei muito. E aí, na verdade, eu ganhei de presente o livro. Os dois eu ganhei de presente. Agora, olhando aqui a capa, os dois eu ganhei de presente. Então, eu vou dar a indicação pra vocês. Porque vocês me pediram lá no Instagram a indicação de livros pra maternidade. Então, eu já vou dar a indicação aqui pra vocês. Tá mais escurinho aqui porque eu apaguei a luz central e fiquei só com a minha luz de leitura, tá? Mas vamos lá. Eu tô lendo esse daqui, que é a Mãe Confiante. Eu acho que eu até já gravei pra vocês aqui no YouTube, não me lembro. Eu leio bem devagar, tá, gente? Eu não tenho pressa pra ler as coisas. Porque quando eu tinha pressa, eu não lia nada. Quando eu colocava uma meta de, ah, eu vou ler 30 páginas por dia. Aí, eu não tinha tempo de ler 30 páginas e eu não lia nenhuma, tá? Então, agora o que eu faço? Eu coloco na minha meta que eu quero ler uma página. Então, se eu abrir o livro aqui, ó, e eu ler uma página, eu já tô no lucro. Porque amanhã eu vou ler duas, depois eu vou ler três, depois eu vou ler quatro. Só que eu nunca leio uma só. É óbvio, né? Quando a gente começa a ler, a leitura fica boa. E quando você vê, você já leu 30. Mas tem dias que a gente tem tempo de ler cinco. E tá tudo bem também. Não tem problema ler cinco. E aí, eu tô lendo esse livro aqui, que chama A Mãe Confiante. Eu ganhei da minha amiga Janely. Inclusive, tem uma dedicatória lindíssima aqui. E só pra vocês terem ideia, ela me deu o livro dia 9 do 10 de 2019. Fazem três anos que eu tenho esse livro. E ela me falou que quando eu engravidasse, era pra eu ler esse livro. Porque ele fala sobre conduzir a sua família com a força e a sabedoria de Deus, da Joyce Mayer. Eu adoro essa escritora. O livro é muito bom, muito legal. E outro livro que eu baixei no Kindle e eu li, só umas 15 páginas, mas eu gostei bastante. É Mãe Fora da Caixa, da Thaís Vilarinho. É um best-seller. E aí, fala sobre a maternidade, sobre o puerpério. É bem legal, assim, as partes que eu li dele e tal, sabe? Então, deixa eu ver se tem algum título legal, assim. A Cabeça de Mãe Não Para. Seu Filho Já Sabe Andar. O Tempo do Acontecimento. Perigo Contém Vida. De Volta à Superfície. Com Amor Para as Mães Solos. Então, assim, parece ser bem legal. Fala sobre exaustão. Parece ser muito legal. Então, eu indico esses dois livros pra vocês, gente. Mãe Fora da Caixa e A Mãe Confiante. E agora, minha gente, vou me recolher aos meus aposentos reais. E vou continuar a minha leitura, né? Não sei se vou ler uma página, cinco, dez, quinze, vinte. Mas o importante é ler pelo menos uma. Se você ler uma página por dia, já tá valendo. Porque amanhã você vai ler outra, depois você vai ler outra. Quando você ver se terminou o livro. Porque se você nunca tiver começado a ler nenhuma, você não vai ler nada nunca. E aí, né? Então, uma página já é lucro. Coloquem aí na meta de vocês. Ler uma página só. Ou minha. Não leva dois minutos. Juro pra vocês. Cronometra, em quanto tempo vocês levam pra ler uma página? Não leva dois minutos, tá? Então, assim, é muito rapidinho. Tem como colocar aí na rotina de todo mundo. Inclusive das mães corridas. Beijo. Eu amo vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.